Obrigado, Álvaro, por teres aceitado vir apresentar os teus trabalhos mais recentes aqui ao grupo. É um grande gosto ter-te aqui outra vez. Infelizmente, este ano, só assim à distância, porque se não fosse isto da pandemia, eu sei que tu já cá estarias, ou pelo menos já há quatro dias passados, para grande gosto nosso também. O Álvaro publicou recentemente um artigo na Chemcom sobre o novo tipo de sistemas bifásicos, que eu achei muito interessante a abordagem, e acho que poderia ser interessante para várias pessoas que fazem extrações e purificações, e por isso pedi-lhe que viesse fazer a apresentação desse trabalho. E, basicamente, esta foi a principal razão, para além da gente querer estar um bocadinho com ele, porque já não nos viemos há muito tempo. E, portanto, sem mais delongas, Álvaro, partilha lá o teu monitor e vamos ver o que tens para me apresentar. Você quer que eu apresente em inglês, não é isso? Sim. Bom. Bom, so, good afternoon to everyone. In Brazil, it's a good morning in this moment, and I would like to thank Professor Coutinho for the invitation and the opportunity to present the result of my group, my research group, and before the presentation and the start of the talk, I would like to show some pictures from Sergipe and my work. I live in South America, and I like to say I live in the Portuguese America. And in the smallest state, Sergipe, João has visited art in Brazil. The last time is two years ago, I think. And normally, I show pictures from Aracaju, but in this opportunity, I would like to expand these pictures for all the cities in Sergipe. Sergipe has the fourth oldest city in Brazil, São Cristóvão, with this barroque architecture. In the middle of the state, we have the waterfalls, the name of the city is Macambira. The name is an indigenous name, it's very strange. And we have the beaches, like this, not in Aracaju, but in the south state, close to Manguiseco. Manguiseco is a famous beach, because it appears in the book Tieta do Agreste by Jorge Amado. And we have Aracaju, of course. The metropolitan area of Aracaju has almost one million inhabitants. This represents in Brazil a small city. I think for European countries, it's a middle city. The proportion is totally different between Brazil and Europe. I work at the University Tiradentes. Tiradentes is a strange name for Portuguese speakers, because Tiradentes are dentists. But Tiradentes is a hero. He fought against the Portuguese crown for our liberty. And in this picture, we can see the hectare building, the library, our slabs. And we mark the distance between the Aracaju and the cities where we have partners, like Aveiro. I sent this photo for João a month ago. And between Aracaju and Aveiro, we have 6,444 kilometers. It's very distant, so far. And I'm proud to work at the University, whose mission is inspiring people. Inspiring the broadest form, career and the personal values. In this pandemic time, we have a high responsibility. The professor has a high responsibility. Inspiring students. So, in this introduction, I show the content of this presentation. I talk about the Aracaju two-phase system, like a background to prepare for the next step, an Aracaju two-phase system. And I show different possibilities to prepare ETPS, different constituents, and the application of ETPS to separate hydrophobic compounds. And finally, I summarize the presentation and show the conclusions. So, Aracaju two-phase system can be formed when I use Aracaju solution of two constituents. And we separated the two-phase, the top-phase and bottom-phase. This is the background, the definition. And traditionally, we can use dextran, polymer-polymer, dextran and polyethylene glycol, and polymer-salt, polyethylene glycol, and potassium phosphate, as an example. And Iris Barros and the co-workers published a very interesting paper about the SWOT analysis in the Aracaju two-phase system. And the strengths of this system, we have the scalability, biocompatibility, selectivity, and an interesting opportunity, that is possible to purify small molecules. We should increase the advances and decrease the disadvantages to apply the Aracaju two-phase system. And the change, the traits and the weakness and opportunities. But we have two disadvantages more in the Aracaju two-phase system. The short polarity window and the viscosity when I use polymers. The PATH group widely studied the ionic liquid as a constituent of this Aracaju two-phase system. Imidazolium, pyridinium, piperidinium, ammonium, and phosphonium. And used a very nice characteristic of ionic liquids, the design and solvents. So, we can construct the ionic liquid to obtain different properties. In this study, in this presentation, my focus is the hydrophobic-hydrophilic balance. When I present the research in Brazil using ionic liquid, the question is the course of the process. In Brazil, ionic liquid is very expensive. Alternatively, we use a protocionic liquid because I can't synthesize these ionic liquids. So, the characteristic of an Aracaju two-phase system is the hydrophobic characteristic. Because we use water. And when I use, when I separate hydrophobic compounds, I can have a, I'm sorry, I don't know what's happened. Ah, it's okay. And I have a precipitate in the interface. We have the top phase and the bottom phase, and I have a white precipitate in the middle of them. So, this is a bad situation. Depends. Sometimes yes, sometimes no. To overcome this limitation, we can use salts like sodium chloride and potassium chloride to increase the difference of hydrophobes between the phases. or a functionalized DPD using imidazole. Imidazole ring and I put imidazole ring in the structure of the PEG. By the way, I have, we have the imidazole PEG and PEG. And imidazole PEG has a more, the biggest B-phase key area. My group uses organic solvent to enhance the hydrophobic characteristics of the system. Using alcohol hose, acetonatrile, tetrahydrofuran, and in the last research, deoxalane and deoxane. And the other possibility to change the properties is the use of two protocionic liquids. to obtain intermediated properties. So, in this phase diagram, we have the binodal curves. In the extremity, we have the binodal curve, using only protocionic liquids. And in the middle, the mixture of the zionic lipid. And we use it. I can prove that the properties of this solution is different. It's intermediated. I can change the properties of the solution to prepare the acute phase system. And we use this system to separate female hormones. Like progesterone and estradiol went to the top phase. While estradiol and etinyl estradiol went to the bottom phase. The premise of an ATPS is to have above 50% of water in each co-existent phase. When we use organic solvent, it's not correct at all. In different mixture points, I don't have 50% of water content in each phase. So, in this case and this case, the premise is broken. So, we call the system using organic solvent only to phase the system. And the question in this point is, what is happening when I replace water with organic solvent? For example, ethanol, namely ethanol. I can obtain the ethanology to phase systems. Ethanol, in the 1970s, Brazil created an ethanol program, the pro-alcohol. The objective of this program was increasing the ethanol production in Brazil. And enhancing the cantines to use ethanol. The strategy is using sugarcane as raw material to ethanol production. And sugarcane is produced in northeast Brazil, including Sergipe, and around São Paulo. São Paulo, Minas Gerais and Paraná state in south Brazil. And the result is the quantity of ethanol in Brazil increased from 3.7 to 28 billion liters. And we have the cars powered with ethanol. And now we have the second class of the cars, a flex car. We use gasoline and ethanol in the same tank. So, ethanol in Brazil is cheap. And I have a lot of ethanol. So, we have raw material to prepare ethanol to phase system. So, but we have a problem. In 1960, I told with Mara Freire about the prepare ethanol to phase system. And I and Rita Telles in Aveiro, we tried to prepare this system. But we didn't have success when we put this idea aside. And my students, four years after, using propylene glycol and ionic liquids. Debuff is soluble in water. The problem is in the past is the traditionally constituent of the aqua two-phase system is not soluble in ethanol, like sugars and salts. In the case, the solubility is overcome. We studied the effect of molecular weight of PPG. And used hydrophilic ionic liquids, citium acetate. In this case, when I increase the molecular weight of PPG, we increase the hydrophobic solution. And the B-phasic area is better. We enlarged this area. So, and after that, we studied the effect of ionic liquids. The size of the alkyl chain between C10 and C2. And the family, imidazolio, piholidinium, piperidinium, and the different anions. So, when I use the more hydrophilic compound, ionic liquid, we have the biggest B-phasic area. Is the correction, the correlation is direct. We have a direct correlation. C2MIMCL is here. And C10MIMCL, we have it in this one. So, and this observation, I can see two in, when I use a different family, and I use a different, I'm sorry, different analysis. This is a possibility, PPG and ionic liquids. The other possibility to form a phase diagram or the liquid liquid equilibrium using alcohol, is the ethylene glycol. So, I highlighted that ethylene glycol is impossible to form an aqua-to-phase system using ethylene glycol. So, but ethylene glycol in ETPS is possible. And the most hydrophilic ethylene glycol has more hydrophilic region, more b-phasic region area. So, is the direct correlation. Triethylene glycol, diethylene glycol, and monoethylene glycol. So, we have the possibility PPG and ionic liquid, and we have the PPG ethylene glycol. PPG ethylene glycol, PPG ethylene glycol, PPG ethylene glycol. And I use ionic liquid as adjuvant. This is a strategy we used in the past, in the post paper, using ionic liquid as adjuvant. I think a paper from, by Jorge Pereira. And what has happened? We increased the cost of the system because ionic liquid is more expensive than ethylene glycol. And we increased the b-phasic area. And the best is the more hydrophilic ionic liquids. So, we have the phase diagrams and the idea. I would like to extract or to separate hydrophobic compounds. And I look for these compounds. And I use, we use Bixin and ascorbic acid present in anitum. Bixin has a log cal 8.23 and ascorbic acid minus 1.88. Hydrophobic and hydrophilic compounds. And for all systems, Bixin migrated to the top phase, more hydrophobic phase. And ascorbic acid migrated to the bottom phase. So, the driving force in this system is the hydrophobic characteristic of the target biomolecule. And we have other question in this situation. What does happen when you use two compounds, two target biomole compounds. But the difference of hydrophilic is not so high like in this case, Bixin and ascorbic acid. We use saffron. In saffron, we have curcumin, 3.29. And cafeic acid, 1.11. And the difference, the hydrophobic difference between them is low than the other one. And PPG and ethylionoglycol. In the system PPG and ethylionoglycol, the selectivity, the extract is selectivity. So, curcumin come to the bottom phase, go to the bottom phase. And ascorbic acid, no, cafeic acid migrated to the bottom phase. But when I use the other constituent ionic liquid, what is happening? The PP interaction between the imidazolic ring from ionic liquid and the benzene or aromatic ring of the curcumin and ascorbic acid change the migration. They both migrate to the bottom phase because the partition coefficient is less than one. So, the interaction interfere in the migration of the biomolecules. So, in this case, we have two driving forces. The first one, in this case, the driving force is the hydrophobic characteristic, the target biomolecule, and the hydrophobic characteristic of the constituent, the constituent of the system. And the other one, we have the interaction between the target biomolecule compounds and the constituent of the system. So, two different driving forces. And I proved that the ETPS is selected to separate hydrophobic and hydrophilic compounds. So, this paper, this results, we published in a paper in the chemical communication. We have a patent and we already finished two other papers to publish in other journals. In this moment, we are preparing this paper. One is finished, but the other one, we are preparing. We talk, we present in this talk, this strategy for obtaining two-phase systems for the separation of hydrophobic compounds, and this formation of ethanolic two-phase systems, construct of phase diagrams, and understanding the driving forces in the application of ETPS. That means the driving forces to separate hydrophobic and hydrophilic compounds. At the conclusion, ETPS can be formed with polymers and ionic liquid, as well as polymer and ethylene glycols. The ease of the phase formation depends on the hydrophilic and hydrophobic balance between the constituent of the system. ETPS are selectivity for the separation of hydrophobic compounds. If the interaction between system constituent and the TARG molecules interferes with the partition selectivity. So, I thank the financial agents, CNPK, CAFS, Belak-Donardesh, Papitech, all from Brazil. And here we have the research group that work in this thema, ethanolic two-phase system, the seniors, I and Clay, the young professor, Anieri, the students, the doctor students, Felipe, Kenya, Isabella, master students, Taylan, and the great student, Paulo and David, in the collaboration with Matheus. Matheus was our postdoc in Brazil for two years. And thanks for the attention. to the presentation that is not long because we prepared these results. I published in the... I published, I think, in January this paper and the other one we are preparing. Thank you very much for the attention. If I have a question, I try to answer. Thank you very much, Albert. Thank you very much. Thank you very much for the introduction. I hope you enjoyed it. I thought it was very interesting when reading the article... It was very short, João, because... It's very short, E é o que é importante, é o conceito, o que eu acho interessante aqui é o conceito e como o conceito nos abre para novos horizontes, estamos sempre habituados a pensar nestes sistemas bifásicos à base de água, remover a água, substituir a água por outro solvente, à primeira vista parece que é destruir o conceito, mas há muitas aplicações onde isso pode ser uma virtude, desde logo porque o etanol é um solvente verde também, de muito baixo custo, com vantagens em muitas aplicações, desde as separações, inclusive às próprias reações, porque nós estamos vindo a usar sistemas bifásicos como meio reacional, com algum sucesso, mas sistemas aquosos não são meios reacionais muito bons, porque há muito poucas reações que a gente possa conduzir em um sistema aquoso, estes sistemas, sendo orgânicos, possibilitam outro tipo de reações que não são possíveis em meio aquoso, ou com outro tipo de seletividade ou de rendimento para aí adiante, portanto eu acho interessante. E antes que tu me, eu sei que estás cedo de vontade de falar, já percebi, mas o que eu queria dizer é, isto provavelmente, substituir a água por o etanol é só um primeiro passo, da mesma maneira que tu vinhas fazendo sistemas bifásicos aquosos, em que substituías o polímero, digamos assim, por solventes orgânicos, acetonitril, o tetridofurano, o próprio etanol, ou outros álcoas, eu consigo imaginar aplicar esta abordagem que tu tens aqui a sistemas bifásicos, em que substituí agora o etanol por outros solventes, permitindo jogar com uma nova variável que nós nunca utilizávamos, que era a água. Para nós a água era um fixo e o resto aqui a variando, e tu me dás aqui a volta, removendo também a água e transformando a própria água, o próprio solvente contínuo, digamos assim, numa variável. Eu achei isso muito interessante, porque é sempre interessante quando a gente está fazendo trabalho e remove uma das restrições que toda a gente assume como imutáveis, mutáveis, porque isso abre novos horizontes. Eu acho que é isso que aqui faz, porque vai permitir fazer novas separações. Obrigado. Tu ires dizer qualquer coisa antes de eu... É que esses sistemas, eles se alinham bem com a maioria das pesquisas em química orgânica e de farmacognosia, porque eles usam basicamente solventes orgânicos e principalmente etanol. Na farmacognosia, sempre é etanol. Então, nós já temos um extrato à base de etanol. Então, utilizar esse extrato para purificar foi o grande mote para ter esses sistemas. Exatamente. Muito bem. Questões, comentários? Está aberta a discussão. Nem que seja só para dizer um olá, Álvaro. Jorge Pereira, Jorge Pereira. Está sem som, Jorge. O Jorge tem sempre estes problemas dos microfones ou dos headphones. Jorge? Não, continuamos sem discutir, Jorge. Não, ouvimos-te malíssimo. Passa para o outro, porque eu já... Oh, agora já passo para o outro. Fala lá, fala lá, que agora... Ok. Isso, isso. Eu, antes de mais, queria dar parabéns ao Álvaro pela ideia. Acho que é muito interessante e já tinha sido aquela questão que nós já tínhamos visto com solventes. Eu também tenho estado muito interessado neste tipo de sistemas. Obviamente, eu ainda mantenho a água, porque o meu interesse ainda acaba por ser a água, mas acho que é muito interessante até para termos as reações. A minha questão que eu queria perguntar, e se não sei se já seguisse nisto, é até que ponto, e vocês já devem ter feito trabalhos nisto, se tens alguns artigos aí já prontos, talvez já tenhas testado, até que ponto tu achas qual é o limite e qual é que é o fator limitante, como nós, por exemplo, já percebemos na questão da água com polímeros, por exemplo, nós percebemos que a questão do sal, para fazer o salting alto, ou então a missividade entre polímeros e sais, são muito importantes. Nesse caso, com os solventes, tu falaste ali, em alguns casos, para a extração, que era as interações P e P, mas eu fiquei a pensar, em termos de formação, vocês já identificaram qual é a interação predominante em alguns destes tipos de sistemas? Porque isso é relativamente importante para saber o limite de polaridades, ou seja, nesse caso, podemos chamar a gama até que nós podemos ir. Então, Jorge, o que nós temos feito, primeiro foi uma prova de conceito para entender se esses sistemas eram possíveis, né, e o que foi publicado. Então, o que nós vimos é que as interações ocorrem de forma contrária ao que acontece nos sistemas aquosos bifásicos, né, quando eu tenho, e depende da natureza desse balanço, né, que eu tentei pontuar aqui, e o do balanço hidrofóbico-hidrofílico, principalmente do agente de salto em alto. O que é que nós temos, estamos tentando fazer para entender esses processos? E olhar para as propriedades termodinâmicas das soluções, das misturas de solução etanol e dos, principalmente etanol e dos líquidos iônicos etanol e dos, dos constituintes. Porque nós temos um conjunto muito reduzido de constituintes que podem formar sistemas etanólicos bifásicos, por conta da solubilidade. Então, vencendo essa primeira etapa, que é a solubilidade do componente em etanol, o que nós entendemos que é essa grande diferença de hidrofobicidade que pode ter entre o etanol e os constituintes que vão propiciar a formação desse sistema. Mas para ter uma certeza do que realmente acontece, nós estamos olhando para as propriedades dessas misturas do líquido dos constituintes com etanol e aí ter uma resposta mais assertiva sobre o que realmente acontece. Nesse momento, a gente observa mais a questão do balanço hidrofóbico e hidrofílico e alguns artigos que são apresentados da questão da diferença de solvotação desse componente quando eu tenho em etanol e não mais em água. É nesse sentido que a gente tem que trabalhar. Então, o líquido de oníquo seria ali o fator que vai promover, estás-me a dizer, o... O salting out. O salting out do... Ok. Já estou me dizendo. Ah, obrigado. Ok. Mara? Olá. Claro que eu queria dizer mais ao lado de fazer pergunta. Já não te vi há muito tempo. Antes mais, muitos parabéns pela palestra e pela ideia. Gostamos muito. Já conhecíamos o trabalho, o professor João Coitinho já tinha comentado connosco acerca deste trabalho. E eu tenho um par de questões e uma delas vem neste conceito dos diagramas. Vocês, por acaso, viram se isto são diagramas do tipo zero? Porque eu identifico que este PPG é completamente mexível com o etanol e o etanol com o liquidiónico e este liquidiónico com o PPG. Porque estás com PPG elevado de peso molecular. É entre 725 e 4000. É a massa molecular do PPG. Abaixo, com 400 e alguma coisa, já não consigo formar sistemas. São os que formam... Não identificamos diagramas tipo zero. Mas deves ter, porque isto é tudo mexível com tudo. Ou seja, os três constituintes são completamente mexíveis. Tu tens ali uma região que vai ser do tipo zero, pelo menos suponho. Provavelmente. E depois, a minha outra questão, e talvez uma sugestão, e esta gama de polaridades vão ser largadas. Eu estava a pensar que, de certo modo, estás limitado pela quantidade, não é? Ou mexibilidade do etanol com outros constituintes. Menos verde, mas se calhar uma opção, se calhar era acetona. Que é muito, também é completamente mexível com a uma parte do liquidiónico, depois polímeros, etc, etc. Mas menos verde. Mas agora era mais para te provocar. Tu começaste a dizer que a premissa dos ATPS, ou que existe uma premissa, alguém colocou essa premissa, já não me lembro quem foi o autor, que temos de ter 50% de água. Mas eu olho para o teu ponto de mistura e tu tens 10% de etanol. E tu chamas-lhe etanolic systems, não deveriam ser PPG systems. Estás a perguntar qualquer cara. É que o etanol é o constituinte, ou seja, eu gostei de uma quantidade, são 10% nos dois pontos de mistura. E por isso é que eu estava aqui a pensar como é que tu poderias aumentar a quantidade de etanol e mexer nos constituintes. Então, isso é verdade, Mara. Essa premissa, ela nos enlouqueceu, como bem sincero, quando a gente utilizava os solventes orgânicos. Isso realmente foi um problema. Porque nós apresentávamos como sistemas aquosos, porque nós entendemos que eu tinha uma quantidade de água ali ainda relevante. Mas, de fato, a depender dos solventes e das composições de mistura, essa quantidade de água ficava muito, muito mais baixa. Eu ainda apresentei um dado melhorzinho ali. Então, chegou um ponto dos revisores assim, você não tem um sistema aquoso. Então, a gente olhou isso assim, vamos começá-los a chamar de sistemas bifásicos a três componentes, onde um desses componentes é A. De fato, quando em para alguns pontos de mistura, a quantidade de etanol ainda é baixa e eu tenho o mesmo problema do início. Do início e dessa premissa. Entretanto, o que a gente percebe é que o etanol, nesses casos, ele serve para ter um sistema com uma característica hidrofóbica maior do que os sistemas aquosos bifásicos. Eu espero ainda que os revisores ainda estejam... Mas você nota que está a usar um PPG com uma massa molecular muito mais elevada do que os mexíveis em água. Estas características hidrofóbicas não advêm do PPG e não do etanol? Sim, pode ser. Está-se com diferenças PPG de 400 para 4 mil. O máximo de solubilidade, ou seja, a massa molecular máxima para a qual o PPG é completamente mexível em água é 400. E tu tens aqui coisas de 4 mil em termos de massa molecular. O PPG vai ter uma característica hidrofóbica maior, inclusive, do que o próprio etanol. Isso é de fato. Entretanto, o que a gente tenta fazer, da mesma forma que também quando eu tenho um sistema PPG, sal e água, o PPG trariam essa característica e, por isso, algumas moléculas hidrofóbicas podem ser separadas em sistemas aquosos bifásicos, mas algumas delas caem na... você acaba precipitando. Então, a sua quantidade a ser separada dentro do sistema, ela é mais reduzida. E posso separar a beta-caroteno e outras coisas em sistemas aquosos bifásicos, mas a quantidade no sistema é mais reduzida, mesmo eu tendo o PPG. Quando eu tenho agora o PPG, etanol e o líquido iônico, no caso, o etanol e o etanol, essa quantidade da biomolécula hidrofóbica, ela pode ser... ela é aumentada. Então, eu consigo fazer uma separação maior sem ter uma precipitação, inclusive, do componente hidrofóbico na interface, que a gente não conseguiu enxergar. Então, de fato, a gente pode ter, sim, uma característica... uma porta de característica hidrofóbica por conta do polipropileno-bicol. Sim, sim. Para isso, realmente, abre muitas portas. Era mesmo só a questão de... E quando a gente tem lá 400... E quando nós temos 400... de massa molecular 400, eu já nem consigo formar. Sim, sim. Para, olha, a sua provocação, nós temos que pensar, se calhar, aquilo que nós já temos vindo a responder a alguns da água. que é... a água é muito menor e o etanol também é muito menor. E molaridades... a presença... ainda é assim... mesmo os 10% e molaridade da água é muitas molas de água ali dentro. E o etanol vai ser o mesmo, comparativamente... Porque, pelo que ouvi, Álvaro, tu representaste a em massa, não foi? Diagramas. Deixa eu só dar uma olhadinha. Eu acho que foi... Porque se for em massa... Não, molaridade. O PPG 4000, aquilo... Pois aquilo reflete muito a mola de etanol. O etanol, comparativamente ao PPG, que é aquela coisa que nos serve no artigo. Quando nós apresentamos em moles, nós temos muita água, só tem em moles. Sim, mas a apresentação foi feita em molaridade, não foi em massa, não. Sim, tem em molaridade. E, de fato, Mara, esse trabalho começa a ideia, eu não posso deixar de dizer, começa a ideia nas discussões lá em 2016, quando eu abusava do seu gabinete. E aí nós começamos a ter... e tentamos com a Rita fazer. E, na época, nós não tivemos o sucesso e o pensamento de buscar outros constituintes que poderiam ser solúveis em etanol e realizar. E aí, com o Matheus aqui no Brasil e mais os alunos, vendo tudo aquilo que a gente tinha feito já com o sistema acoso-bifásico, a gente conseguiu formar o sistema bifásico com etanol. Então, também vai a uma agradecimento pelas discussões. A parte reacional, a parte de separação, maravilhoso. Acho que agora é uma questão de fazer este tailoring, não é? Em termos de compostos, se podem adicionar. E, se me permitem, acho que não há mais nenhuma mão no ar. Fazia mais uma pergunta. Ou seja, uma pergunta, até mais uma observação em comparação com alguns resultados que nós temos. Estas ali... e foi nos trabalhos com água, dos ATPS, em que fizeste misturas de líquidos iónicos fróticos em ATPS com água e acetonitril. E, curiosamente, as tuas curvas são bem comportadinhas. Ao contrário das nossas, quando começamos a misturar líquidos iónicos, e que, de facto, nem não publicámos nada, tanto de um lado como do outro. Tu não tiveste casos de troca iónica? As tuas curvas foram assim, bonitinhas? As curvas, de fato, ficaram bem comportadas, Mara. Nós não tivemos... Não, gasto a partir dos diferentes iões entre as fases. Inclusive, nós estudamos... O particionamento aqui não deu para mostrar, né? Porque eu estava tentando contar uma história de como chegou ao sistema etanólico. E chegou um momento que a gente ficou... Será que eu tenho, de fato, um sistema onde esses dois líquidos iônicos se comportam como uma única solução? Ou há um particionamento? E isso eu apresentei, inclusive, no Congresso da Espanha, da última vez que eu estive na Europa. Precisa dessa pandemia acabar para eu voltar, João. Deixa eu fazer essa apresentação para nós também. E, nesse caso, nós conseguimos detectar como era o particionamento dos líquidos iônicos. E nós percebemos que havia um particionamento igual para as fases. Consequentemente, eu tinha um sistema com o comportamento daqueles dois líquidos iônicos como se fosse um único componente. Nós conseguimos verificar isso. Mas, de fato, foi bem comportado. E a gente consegue perceber que a propriedade que nós conseguimos modificar faz com que as curvas binodais das misturas elas fiquem no meio das extremidades que são dos líquidos iônicos todos. Pois é que, tanto a mistura dos líquidos iônicos como a observação de troca iónica entre líquidos iônicos e SAI, e é quando se envolvem os próticos, nós estamos a ver tipo dois patamares, ou seja, duas curvas distintas em que uma primeira parte é definida por um composto e depois passa a ser definida por outro. E por isso é que eu estava a perguntar. Mas, fora isso, era mais curiosidade. Mas, de fato, também, naqueles sistemas, para um deles eu tenho um íon comum. Certo? Eu tenho o cátion e o cation. Ah, então está resolvido. Está explicado, sim. Um deles o anião era igual ao catião, eu não me lembro agora. Mas no outro eu tinha os quatro, os dois aniões e os dois catiões diferentes. Mas um deles a gente tinha igual e também ficou uma representação muito comportável. Sim, mas faz-me lembrar o trabalho da Helena, que deve estar aqui também. Mesmo com o catião comum, ela tinha os dois perfis. Ela tinha um líquido iónico a dominar uma primeira fase do diagrama e depois tinha outra. Mas tem a ver com os líquidos iónicos, per se, e o balanço de interações que existem no meio. Mas não vou monopolizar mais a sessão das perguntas e passar a outra pessoa. Muitos parabéns, Álvaro, por um excelente trabalho. Obrigada pela... Obrigada, Mara. É sempre bom te ver. E ver se isto passa para nos visitar, temos que conversar nisso. Muito obrigado, já não aguento mais. Mais questões? Mais alguém queira fazer alguma intervenção? Parece-me que não é o caso, Álvaro. E não sendo o caso, o resto de me agradecer, de dar-te um grande abraço. Foi ótimo ter-te aqui mais uma vez conosco, a partilhar o teu trabalho. E, como dizia a Mara, só espero que, dentro de breve, seja possível a gente visitar-te aí na chácara, ou na casa de praia. Eu que agradeço, João. Eu que agradeço, João. É sempre um prazer estar em Aveiro. Eu já disse e repito, todos sabem, né? Que quando eu chego na estação de comboio de Aveiro, eu me sinto chegando igual a Aracaju. É porque eu tenho um bom relacionamento, tenho amigos em Aveiro, na universidade, fora da universidade. Então, é sempre um prazer muito grande. E sempre um prazer ter coisas novas para mostrar num grupo que me fez crescer bastante como pesquisador. Então, isso é muito, muito importante. E eu fico muito feliz de poder trazer algo novo. E, de fato, eu espero que isso acabe. Porque ninguém aguenta mais. É preciso ter, como diz o brasileiro, um refresco para essa situação. E aí poder voltar a ir em Aveiro e encontrar com todos vocês. E que sejam todos convidados para vir para a Sergipe, conhecer, inclusive, São Cristóvão. Porque a você, eu ainda devo uma noite de um jantar no meu, na minha casa de cultura, lá em São Cristóvão. É, sim. Obrigado a todos pela vossa presença aqui hoje. Não se esqueçam, daqui a pouco, aqueles que têm interesse em líquidos iónicos e em extração de metais. A apresentação da professora Isabel Piarro e Mio. Obrigado, Álvaro. Obrigado. Tchau, tchau.